E fala galera, eu sou Marcelo e esse é a UNID, o seu programa de informação e entretenimento que acabou de começar. E convido a todos vocês para assistir esse vídeo e conhecer o misterioso clã dos druidas. Se você ficou interessado, então continue aí depois da vinheta. Os druidas são um clã de humanos que vivem nas profundezas das florestas de Britânia. Eles são adoradores do clã das deusas. Já por outro lado, eles desprezam o clã dos demônios, embora o Meliodas pareça ser uma exceção. Eles preferem viver longe da maioria das outras pessoas. São referidos como os filósofos e os feiticeiros das florestas. Quando uma pessoa morre, é habitual para eles guardar os cadáveres que seriam enterrados para evitar qualquer posse dos maus espíritos. Sua aparência não difere de seres humanos normais. Porém, existe uma característica comum entre eles, mas não universal, que é o cabelo branco ou prata. A Star é a terra sagrada dos druidas. Um solo sagrado pacífico dos druidas. O mesmo lugar onde Hendrickson nasceu e cresceu até que ele foi expulso. O lugar é protegido por um feitiço, e somente aquele que executou o feitiço pode permitir a entrada de outras pessoas. A terra sagrada mais tarde foi invadida por trolls e sua rainha. Até o rei Bartra de Lyones enviaram sete pecados capitais para ajudar e salvar os druidas, que infelizmente tiveram todos os seus altares destruídos. Ambar da deusa é um tipo de pedra usada pelos druidas para armazenar vários elementos místicos, feita especificamente para selar seres demoníacos dentro de um raio de poucos pés. O Ambar da deusa originalmente foi criado por Merlin, e o primeiro visto por nós em uso foi apresentado por Hendrickson, que solicitou que Verônica utilizasse para selar o Meliodas. Essa é a deusa Anger. É um item útil que só afeta criaturas do mal próximas dele. Leve isso com você e se aproxime do Meliodas. Porém, para ativar o poder do Ambar, deve ser recitado o encantamento dos druidas. Me diga, como funciona? Quando estiver perto do Meliodas, recite as seguintes palavras. Rusco, Basla, Melsito. O Ambar gigante foi utilizado 10 anos atrás por Merlin e os druidas em Meliodas, para selar a maior parte do seu poder demoníaco. Eles também são usados para armazenar vários monstros a serem utilizados para fins de treinamento na caverna dos druidas, de seus guerreiros. De acordo com Merlin, eles só podem ser usados para selar demônios do nível de demônios vermelho e demônios cinza. Poderes e habilidades. Os druidas são capazes de usar o poder da natureza para curar ferimentos graves, que são considerados fatais. E eles possuem muitas técnicas secretas. Entre essas técnicas, temos o Acid Power ou o Poder Ácido. Uma técnica condenada pelo clã, que consiste em corroer a carne do inimigo até que ele se desintegre. E esse poder é ineficaz contra membros do clã demoníaco. Pug ou purificar, uma técnica druida secreta que apaga almas abomináveis como de vampiros e demônios. Usado em humanos que se transformaram em vampiros, eles retornam à sua natureza humana, porém sem vida. Já em humanos possuídos por demônios, o espírito do demônio é expulso. Se o demônio não possuir um corpo para retornar, sua alma desaparece. Shishashi Eki ou a escravização dos mortos. Uma técnica proibida passada por várias gerações. Dá ao usuário o poder de ressuscitar os mortos, mas só pode ser usada duas vezes na mesma pessoa. A alma, porém, a cada ressurreição se corrói, enfraquecendo significativamente suas habilidades. Ao longo da história, inúmeros feitiços aparentemente incompreensíveis são passados por gerações ou ensinados a não-druídas. Essas magias são transcritas usando anagramas de palavras japonesas originais, que são usadas para compor o encantamento. Através desses feitiços, os druídas podem abençoar armas e objetos, como por exemplo, as espadas abençoadas de Denzo, ou curar qualquer pessoa. Feitiço do despertar Usado por Hendrickson para despertar o sangue de demônio na nova geração de cavaleiros sagrados. Feitiço de memória Envia o alvo para dentro de suas próprias memórias, ou outras pessoas para dentro das memórias do alvo. Foi usado por Zaner e Zarathas para entrar nas memórias de Meliodas. Feitiço de recuperação Usado por Jena para recuperar o ambar da deusa contendo a escuridão de Meliodas. Feitiço proibido da invocação Usado por Denzel para invocar a deusa Nerobasta e manifestá-la dentro do seu corpo. Porém, um feitiço de alto nível como esse tem um grande preço, que é o seu próprio sacrifício. E esses são os principais membros do clã dos druidas. Zaneri É uma das chefes dos druidas junto com sua irmã Jenna, em sua terra sagrada a estar. Ao contrário de sua irmã, que é energética e alegre, Zaneri é muito séria em seu trabalho como chefe dos druidas, e não gosta muito de estranhos. No entanto, Zaneri tem um carinho imenso por Meliodas, e se parece muito com os sentimentos que Elizabeth tem por ele, não tendo nenhum problema com ele apapando ela. Porém, Meliodas não compartilha o mesmo sentimento por ela. E essa relação de Meliodas com Elizabeth faz ela ficar muito chateada, demonstrando ciúmes e até mesmo inveja. Zaneri é aparentemente uma feiticeira de alto nível, que é capaz de criar ilusões muito realistas, para testar as pessoas em suas habilidades. Jenna Também é uma das chefes dos druidas junto com sua irmã Zaneri na terra sagrada a estar. Ao contrário de sua irmã, que é bem séria, Jenna é energética e alegre. Gosta de provocar e brincar com os outros. No entanto, ela tende a ficar irritada quando desobedece em suas ordens, ou acabam fazendo algo imprudente. Jenna aparenta ser uma feiticeira de alto nível. Ela é capaz de reunir muitos zambar das deusas para as pessoas treinarem, e tem um conhecimento muito profundo das criaturas da terra. Theo é um sacerdote dos druidas na terra sagrada a estar, servindo como protetor da chefe dos druidas. Apesar de sua aparência intimidadora, Theo parece ser alegre e feliz, como demonstrado na forma que ele cumprimentou Meliodas. E acredite, ele tem apenas 15 anos de idade. Ele usa sua aparência grande para certificar que pessoas malvadas irão levá-lo a sério. Theo tem uma grande admiração pelos sete pecados capitais, e uma grande gratidão por eles terem salvo os druidas e sua terra no passado. Não se sabe muito sobre as suas habilidades. Outros dois membros que vale citar são reindirecções aratras. Já a Elizabeth possui poder similar aos dos druidas, sendo confundido até mesmo por Jenna e Zaneri. Mas falei sobre esse poder no futuro vídeo sobre o clã das deusas. E esse foi o vídeo sobre o místico clã dos druidas. Espero que vocês tenham gostado, e se realmente gostou, peço que deixe o like e compartilhe nas suas redes sociais. Vale lembrar que eu já fiz vídeos sobre o clã dos demônios, o clã dos gigantes e o clã das fadas. E o próximo clã será o obscuro clã dos vampiros. Se não quiser perder, recomendo que se inscreva no canal e ative as notificações, para você ser notificado assim que eu lançar o vídeo. Desde já agradeço a todos vocês, e como é de lei, vou deixando meu salve, e é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí